Oi gente, tudo bom com vocês? Eu não sei onde vocês estão, não sei o que vocês estão fazendo Mas eu estou num supermercado do Japão e vou mostrar tudo pra vocês Vamos passear! Estamos na área da geladeira Que tem muitas coisas estranhas que não sabemos o que é Cani, tofu Altas comidinhas O raoni Sashimis bem gostosos E peixinhos Tá barato, né? Achei barato, achei muito gostoso Coisas geladas, guiosas Mais peixe As embalagens são bem pequenas, né? Mas aqui ele está Nossa, ele está divando no mundo dos peixes E as ovas bem gostosas Bem prontinhas É engraçado que a comida aqui, a congelada é tão bonita Quanto a comida do restaurante É verdade Esses peixinhos minúsculos aqui Carne Carne Para fazer um delicioso sukiyaki, um delicioso shabu 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 e uma deliciosa outra comida japonesa que você que souber fazer Com carnes Nossa, está com uma música muito repetitiva aqui dentro, né? Os sucrisos daqui é com Yocan Watch Cereal Nossa, tudo daqui é com Yocan Watch Yocan Watch é o Attack on Titan das crianças Esse gatinho aqui Esse gatinho aqui Tudo que tem nesse bichinho Tudo, 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 tudo Eu nem sabia o que era quando eu cheguei aqui Hambúrgueres prontos e congelados Para você levar para casa, esquentar e fazer o seu sanduíche Compre peixe, por favor Louco O que eu achei aqui? Mais Yocan Watch Presunto da Ponyo Presunto da Ponyo Que nunca deve ter visto um porco na vida Leite Pãozinho recheado de feijão Leite japonês Leite japonês vem na caixinha Eles devem rezar pelas vacas também Assim como eles rezam pelos fregos do KFC Bebidinhas Nossa, bebidinhas Meu, como tem bebidinhas? Será que no Brasil também tem tantas bebidinhas E a gente não percebe porque a gente já está acostumado? Eu acho que não Aqui tem muito mais Aqui tem muitas bebidinhas, né? Orandina 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 Tem nome de... Já vi na máquina Barato, né? Bem barato E calpçoda Eu não tomei a calpçoda desde que a gente chegou Você quer comprar, amor? Não, a gente... Dá tipo 2 reais a calpçoda Eu comprei 2 litros de acolho Nossa, Raoni está perdendo a noção Perdendo a linha via esse ano Eu comprei essa aqui E isso fica cada vez mais barato, né? Onde a gente vai, esse negócio é mais barato Tanto que eu não vejo seu karaokê do Baby, do Justin Bieber Cafezinhos Ai, que bonitinho esse cafezinho do Ursinho Suco de tomate de caixinha Vendi no Brasil, sabia? Calada É exclusivo do Japão, vocês só encontram aqui Vinho de caixinha Vinho de caixinha Será que é vinho ou se é suco de uva, talvez, né? Acho que a gente devia levar A gente pode levar, né? Nossa, é isso daqui que é tipo glico de amêndoas E para você beber, deve ser maravilhoso Ah, é muito leite de amêndoas Ah, gente, como leite de amêndoas é bom e como que é barato, né? Ó, mas até agora não achei um que seja de chocolate Todos os caixinhas marrons que parecem todinhos são de café Verdade, não vi nada de chocos, hein? Nada de chocos Mundo do Yakult Vem de girafa e leãozinho Várias coisas do Yakult aqui Esse é de chocolate? Esse é de chocolate Acho que esse a gente vai levar hoje Você quer, amor, tomar um bom todinho? Nossa, por uma bagatela, um litro Ai, então dá muito barato aqui, dá uma raiva, né? Tá vantado de ficar aqui pra sempre Ó, mas esse que parece chocolate e café E esse que parece chocolate... parece café Café também Esse é café gelado Ah, esse é café gelado Ou seja, é só café, né? Porque se o cheiro é da geladeira Ele não é mais gelado E esse suco sabor salado de fruta Ah, e é bem vestido, né? Tem tipo confética ainda E esse sabor gatos E esse do Aristogatas Um pouco atrasado na vibe Nossa, um pouco, né? Se bem que eu acho que aqui As pessoas não superaram a Disney ainda Muito leite Leite, isso é muito leite Eu odeio leite Vamos pular o leite Chega de leite Vamos passando aqui Lá, 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 lá Deliciosos nigiris Um lindo beitor Um prato completo desse Sai tipo uns 8 reais, gente Nossa, essa música é muito chata Nessa versão Nossa, olha que bonito Esse sashimi aqui De algum peixe inteiro Brilhante e lindo E no supermercado Mais caro, né? 20 reais Uma porção de gorro da fábrica É Mais bebidinhas Mais bebidinhas Porque elas estão por toda parte Aqui tem mais bebidinhas Nossa, mais bebidinhas mesmo Olha que a alusão recheada Doces Mais doces Pães Pães doces Temos as nossas prateleiras agora De doces de verdade, Mori Que assim Quando que é o Halloween? De 1º de outubro? 31 31 A gente vai tá... não, a gente não vai tá aqui Não, a gente não vai tá aqui Não, vamos estar aqui no Halloween Mas já tá vendendo coisa Tá vendendo coisa bem antes, né? Nossa, tá vendendo Bem bonitinho Inclusive o filme do Pokémon Que tá pegando no Pokémon Center É, né? Que é de Halloween Já tá tipo meio que agora Ai, o Chopper de Halloween Chopper de Halloween Que bonitinho Ele vem com um docinho É um coffee Ah, bem fofo O Chopper é muito bonitinho, né? Sim Ele custa tipo 12 reais O chapéu dele é uma abóbora, ó Tem gominhos Ah, é verdade Não só é laranja Não é um simples chapéu laranja do Chopper Olha só o negocinho de koala Que custa 10 reais Aí custa 1,20 Tá aqui Só que eu já tô meio enjoada desse biscoito Nossa, mas aquele biscoito que a Batia manda pra gente Que a gente acha bom Mas fica economizando porque é caro Custa só 1,20 ali também Aquele folhadinho de chocolate Cervejas A gente acabou de tomar uma cerveja no bar E tava bem boa A gente tomou de qual? Tem aqui que a gente tomou? Não, mas essa é zero Essa é zero, mas foi uma... Mas foi dessa marca É, foi dessa marca Mas não foi zero, não Não foi dessa versão, mas... Até nem se eu quisesse pedir zero eu conseguiria Porque eu não sei falar essas coisas Vamos ver os biscoitinhos Chocolates A gente já comeu esse chocolate aqui, gente E ele é tão gostoso Mas ele é tão gostoso Mas tão gostoso Chocolates de chá verde Olha, o Tamoso Kit Kat Que todo mundo vai à loucura aí no Brasil Mas eu ainda não tive curiosidade de comprar um pra experimentar Nem tô ligando Aqui tem vários biscoitinhos Aqueles poques fofinhos Muita coisa fofa Mais Kit Kat Barato até Eu pensava que era mais caro esse Kit Kat, sabia? Raoni achou alguma coisa Que bonitinho Ele vestido de pirata Ele vestido de capeta do Halloween Curtindo uma boa risada Tem ele curtindo um docinho Ou salgado, sei lá o que que é isso E tem ele de feiticeiro do Halloween De feiticeiro de Waverly Place, japonês E que Frankenstein? Bem temático Tudo aqui tem desenho Eu adoro Eu adoro Tudo aqui tem ursinhos e bichinhos E coisinhas fofas Não tem nada que é chato E de adulto Igual esse cara aqui Curtindo um lanche Bem feliz Bem rápido Esses foram os docinhos e biscoitinhos Olha essa batata Ele é tipo o prefeito Ou o Miss Batata É o Miss Batata É a competição de batata mais linda Ah é, aqui é a parede de miojo Tem cup noodles de curry Light Nossa, deve ser muito, muito, muito ruim Aqui tem muitas fábricas da Nissin A gente nem foi em tantas cidades assim Já vimos umas três fábricas Então pra abastecer é muito miojo Um caixa de comida para o seu motore Ele deve comer umas dez caixas dessa por dia, né? É, também tem tipo a refeição da girafa bem vestida Girafa de gala Girafa de gala Girafa de gala Girafa de festa Nossa, qual o tamanho disso? E é caro Talvez seja uma coisa para pôr com bebida alcoólica, sei lá Porque aqui tem algumas bebidas alcoólicas Acho que é tudo bebida alcoólica Sim Sim Mas vem na caixinha igual Não vale É Pra ficar baratinho Só que isso aqui é barato, né? Não, o quê? Só que é barato Já passamos aqui Vamos pra cá A Eunice tá perdida no mercado Ai, gente, eu tô adorando as embalagens de comida de gato daqui São tão fofinhas, mas são tão fofinhas E esse gato pilotizado pela casa? Nossa, esse tipo gato tá muito louco E essa aqui? A comida chegou Bem bonitinha E essa bem triste, querendo uma surda Bem tipo, quero mais leite, não quero ração Não quero ração Papel higiênico, que aqui é super fino pra poder dissolver com água Porque eles não tem lixinho Nada que tem lixinho Nada que tem lixinho, não existe lixinho Lixinho no Japão Lixinho é uma coisa que eles não sabem trabalhar direito Temperos Muitos aginomotos Muitos molhos que eu não sei do que são Muitos molhos do tomate que eu sei do que são Tipo de abóbora, de cebola, de... Maionese Meu, a maionese daqui é muito gostosa Dá vontade de comer no café da manhã Leite com maionese, assim Tipo de tão gostoso que é Toda maionese aqui parece que é feita em casa, né? Mas é feita de bebês, ó Por isso que são tão fofas Por isso que são tão gostosas É a maionese da jovialidade, então Curries Muitos curries Curries, caries, depende E acabamos E acabamos Zeramos o mercado Zeramos o mercado Vocês zeram tudo com a gente E foi isso! A gente adorou conhecer o mercado O Ron está em pânico Em pânico, ah! Espero que vocês tenham gostado também Isso não parece comida É horrível Parece carne moída Bastando no liquidificador Não vamos comprar, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mil beijos E até logo Tchau!